Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Porque ele, eu disse o anjo do Senhor, chegou, 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 ele chegou nesse, ah, 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 ele chegou nesse, quem crê que ele tá na casa? Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, eu vejo o anjo do Senhor na tua, ele, sim, eu vejo o anjo do Senhor na tua, Ele vai, isso vai tocar, vai liberar, tá, vai trazer vitória, quem vai abrir? Ou abre a porta e deixa o anjo, ou abre a porta e deixa o anjo, ou abre a porta e deixa o anjo, Se tu não der lugar hoje aqui, tu não dá lugar, mas tu tá, tu tá, tu me dá pra ser, ura baixo, Deixa o anjo entrar, deixa, deixa, deixa Deus trabalhar dentro do teu lar, ou abre a porta, Deixa o anjo, deixa o anjo, deixa o anjo entrar, quem crê que Deus tá entrando na tua casa? Vai ser aqui nessa vigília, que muitas coisas vão acontecer, tô pegando o vaso caído, e vou encher ele de poder, Essa profecia é do céu, e Jesus manda eu te dizer, quando você chegar em casa, vai ter uma vitória esperando por você, 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 Vem de papada, diz pra alguém que tá do teu lado, vai ter uma vitória, vai ter uma vitória, vai ter uma vitória, vai ter uma vitória esperando por você, Alguém da tua casa ainda vai se converter, vai ter uma vitória, vai ter uma vitória esperando por você, Quem crê nessa vitória, levanta a mão, começa a dar glória, vai ter uma vitória, Que coisa forte é essa Segura Esperando por você Quem pode dar glória a Deus com aleluia Quem pode dar aleluia com glória a Deus Senta aí glorificando a Jesus Eita glória Eita glória